A Colômbia tá em festa. Mais de 200 anos depois da independência do país com Bolívia, finalmente esse nosso vizinho latino-americano passa a ter um governo popular. Foi um processo impressionante que traz muitos aprendizados, mas tem muitos desafios também e coisas que impactam bastante na nossa vida aqui no Brasil. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje aqui do canal Bem Vivendo. As pessoas ficam com medo que quando eu faço um vídeo sobre algum outro país, eu começo com um segura que lá vem história. E daí vai quase um livro aqui, né? Só que dessa vez eu não vou fazer isso. Se você quiser ver como foi a incrível caminhada desse país, você pode ver o vídeo anterior ou ver os destaques lá na minha página no Instagram, onde eu trago bem detalhadamente a história desse país desde antes da invasão europeia, o genocídio, a colonização, as muitas guerras civis, a independência, um conflito que na verdade nunca parou desde 1948 com o Bogotá, passa pelo surgimento das guerrilhas comunistas, dos paramilitares de extrema direita, do narcotráfico, passa pelos cartéis, pelos acordos de paz que fracassaram, pela intervenção pesada dos Estados Unidos, o domínio da extrema direita no país. Aí passa também pelos acordos de paz com as Farc em 2016, a imensa crise neoliberal, os massacres a líderes sociais e assinantes dos acordos, os grandes levantes de massa desde 2019, a minga indígena de 2020 e o paro nacional de 2021, passando também pelo surgimento do pacto histórico e agora com a derrota eleitoral da extrema direita e um novo horizonte se abrindo para o povo desse país. Se vocês quiserem se aprofundar mais nisso, para esse vídeo, mas não fecha ele não, abre o vídeo anterior aqui ou vai lá no Instagram e depois volta, que tem muita coisa nova para a gente tratar. Foi uma eleição duríssima. A extrema direita fez tudo o que podia e o que não podia para impedir a vitória do pacto histórico. As forças paramilitares na região do Caribe fechavam cidades inteiras por dias depois que elas faziam comício a favor das candidaturas de Gustavo Petro e de França e Marx. Eles ameaçaram de morte muitas vezes os dois, a ponto que tinham que cancelar agendas, fazer comício com escudos táticos e até evacuações de emergência. Patrões trancaram operários em fábricas no dia da eleição do primeiro turno, demitiam pessoas que assumiram serem eleitoras de esquerda, assassinaram militantes. E até um fiscal de urna ontem no interior do país foi assassinado antes sequer de chegar à sessão eleitoral. Eles usaram novamente todas as formas de fraude que eles conseguiram, as fake news, a política do medo, a violência paramilitar em regiões camponesas que votariam na esquerda, generais ameaçaram no Twitter, enfim, fizeram de tudo. E mesmo assim não conseguiram parar a vontade popular. Com mais de 11 milhões de votos e 700 mil votos de diferença nas eleições, o pacto histórico derrotou a candidatura populista de direita de Rodolfo Fernandes. No vídeo anterior eu falei mais sobre ele, né? Aquela mistura de Trump com Bolsonaro, que não foi a debates nem depois dele ter sido obrigado pela justiça. Só falava de corrupção, mas ele mesmo e a família dele estavam envolvidos em vários escândalos, né? Que defendiam uma política de direita que só serve para os ricos. Felizmente o povo colombiano, depois de 20 anos de governo escolhido pela extrema direita do Álvaro Uribe, entendeu que quanto mais a direita, mais desigualdade, mais pobreza, mais violência, opressão e destruição da natureza. Quando a gente olha o cenário para outubro aqui no Brasil, é importante a gente refletir se o povo aqui já entendeu esse recado também. Mas não foi só por não acreditar mais no populismo de extrema direita que as pessoas elegeram o pacto histórico. Esse processo tem muitos méritos também. E o principal foi ter sido o campo que sempre defendeu a paz. Que é uma demanda que toca muito em cada pessoa na Colômbia, enquanto a extrema direita fazia de tudo para impedir a paz e destruir os acordos assinados em 2016 com as PAC. Ser o campo que demonstra interesse e capacidade genuína de finalmente trazer a paz na Colômbia fez a diferença. Mas tem mais. Não foi uma frente de esquerda firme, genuína, porque tem muitos setores do pacto histórico que são da esquerda moderada, o próprio Petro inclusive, e tem setores até de centro, centro-direita, liberais, que não aguentavam mais a extrema direita no poder, apesar disso, de uma composição política de frente ampla, a construção do processo político que venceu na Colômbia teve um forte componente popular. A começar pela vice-presidenta, Francia Marx, a primeira mulher negra eleita vice-presidenta do país e a primeira mulher feminista já a ocupar esse cargo na história. Ela é uma sensação, uma grande militante socioambientalista, advogada que luta desde os 13 anos de idade, sempre teve uma atuação enraizada territorialmente, que uniu campo, a floresta e a cidade, que trouxe o coração desse movimento político militante. Foi a pegada militante mesmo, a presença dela que empolgou os mais diversos setores, movimentos sociais para a campanha, que mostrou que dava para ser mais radical do que uma oposição comportada, do sistema institucional, que dava para falar, assim, diretamente sobre acabar com racismo, com machismo, que dá para deter emergência climática e alcançar o bem viver, que ela traduz no viver sabroso. E nem todo mundo percebeu isso, mas esse giro para uma radicalização maior da campanha, com forte viés populares de esquerda, foi o principal fator de mobilização, que garantiu esse trabalho de formiguinha que venceu na Colômbia nesse segundo turno. Foi a aliança dos clamores genuínos por paz, nesse país que vive em guerra ininterrupta desde 1948, com os clamores de justiça social, de uma mudança de sistema e de bem viver, que venceu. Essa aliança cativou as milhões de pessoas que ocuparam as ruas desde 2019, que viram nessa candidatura, enfim, uma forma de canalizar eleitoralmente a sua indignação. Isso desmascarou o populismo falso da direita, de dizer que são contra tudo que está aí, e puxou uma responsabilidade militante mesmo, de quem já teve tanta coragem ali na primeira linha dos protestos, que enfrentou tanta repressão terrível do Estado colombiano, e que no fim soube combinar as várias formas de luta numa vitória eleitoral popular e de massas. Um baita exemplo que deixa para o nosso continente. Isso que a América Latina tem sempre tão forte, né? O si se puede, sim é possível, lutar, dá certo e traz vitórias que mudam a vida. E assim vai apontando um caminho. É possível vencer mesmo nas piores correlações de força, quando se coloca como aliança prioritária às pessoas, os movimentos sociais e as suas mobilizações massivas nas ruas, e quando se aponta um horizonte para além dos limites institucionais, quando não hesita em falar dos grandes desafios do nosso tempo, de acabar com a exploração, com todas as opressões, o racismo, a LGBTQIA+, a xenofobia e tantas outras, e acabar com a destruição do planeta, fazendo tudo o que é necessário para uma grande transição ecológica. E as pessoas podem dizer que a Colômbia venceu só porque teve levante de massa desde 2019. Isso é, sim, um fator fundamental, mas só isso não garante. O Equador também teve mobilizações massivas desde 2019, e quando chegou o momento eleitoral, o candidato da esquerda foi para uma linha de conciliação, foi para o centro demais, ficou comportado demais, se afastou da demanda das ruas e perdeu aquela energia imensa de mobilização. O candidato Andrés Arauz, que tinha tudo para vencer ali, mas hesitou em ser diretamente contra o neoliberalismo, foi muito fraco na urgência ecológica, na emergência climática, e acabou dividindo votos com outro candidato, o Iaco Pérez, que trazia o debate ambiental, mas também sem o viés popular, sem viés antineoliberal, e hesitando em ser declaradamente de esquerda, e os dois acabaram perdendo para o banqueiro Guilherme Laço, representante do FMI. E agora está lá o povo equatoriano, em mais um período de lutas e levantes, porque a tragédia social no país só aumenta. Já o caso do Chile aponta mais timidamente que na Colômbia, mas aponta também que o caminho precisa ser esse, indicar uma saída sistêmica que derrote o projeto neoliberal que o capitalismo tem para a gente, para o nosso continente e para o sul global. No Chile ainda teve mais dificuldade de fazer essa aliança com as ruas, e o presidente Gabriel Boric tem perdido algumas chances importantes de construir um novo caminho histórico para o seu país, toda vez que ele tenta se enquadrar demais no sistema. Na Colômbia foi um processo mais bonito, mais forte, que venceu sob uma oposição política armada, raivosa, muito mais forte que qualquer outro país latino-americano. Então está aí para a gente lembrar que a gente só derrota os interesses ali do andar de cima, a partir da luta coletiva, organizada, e que não deixe de falar sobre o que a gente precisa fazer para transformar as coisas na raiz. A Colômbia tem muitos desafios pela frente. Embora tanto o candidato que perdeu, o Rodolfo Fernandes, como o atual presidente, o Ivan Duque, e agora o desgastado e derrotado Álvaro Uribe, terem reconhecido a derrota, isso é bom, porque diminui consideravelmente a chance de um golpe, ainda assim, sem maioria parlamentar, o pacto histórico vai precisar ter uma relação política com setores que vão tentar frear as mudanças sociais. E aí cabe a Gustavo Petro, a França Marques e toda a mobilização popular que venceu a não deixar isso acontecer, porque se eles cederem demais, eles perdem a aliança com as ruas e com as pessoas que acreditaram e agora vão cobrar, com toda razão, uma mudança significativa na sua vida. É uma forma diferente de analisar o parlamento. Não é só por votos ali de uma plenária, é funcionar mais a partir de fora, das ruas, do que de dentro. É só assim que um governo que pretende fazer grandes transformações pode ter força para isso. O trabalho de reconstruir Colômbia com as suas instituições tomadas pela extrema-direita, pela corrupção, pela política narco-paramilitar, pela submissão total e completa aos Estados Unidos pode levar muito tempo. Mas os primeiros dias agora, desde a vitória e as primeiras semanas a partir da posse, que é dia 7 de agosto, são decisivos para dizer o ritmo dessa luta. Esse mandato vai até 2026 e segundo uma mudança durante o governo do Juan Manuel Santos, hoje não é mais permitida a reeleição no país. Tem muita luta pela frente na Colômbia e o futuro de lá impacta diretamente na nossa vida aqui. E o contrário também, depende de nós derrotarmos a extrema-direita aqui no nosso país, o único grande país da América Latina onde ela ainda domina o governo e consolidarmos um ciclo de transformações populares e ecológicas no continente. A tarefa de derrotar Bolsonaro e a extrema-direita aqui se tornou mais importante que nunca, porque disso depende o futuro da América Latina, do Sul Global e que pode ter impacto em todo mundo. No meio da soma de todas as crises, econômica, social, ecológica, política, sanitária, pode ser aqui, no Sul Global, nesse lugar tão especial chamado América Latina, que nasce um caminho de transformação real e potente para todo o planeta. Pode ser daqui que nasce um outro sistema onde não existe exploração, não existam opressões e onde finalmente a gente esteja em harmonia com a natureza da qual a gente faz parte, construindo uma sociedade do bem viver. Eu não vejo a hora e me dedico todos os dias da minha vida a esse sonho, a essa utopia concreta que eu sei que a gente vai alcançar. A luta é dura, cobra muito da gente, leva pessoas fantásticas como o Bruno e o Dom, mas a melhor forma de honrar todo mundo que veio antes da gente e quem foi embora antes da hora é realizar esse sonho. Eu agradeço demais por você ter dedicado tempo a assistir esse vídeo. Se você se interessar mais sobre a história da Colômbia e de vários outros países do mundo, tem vários vídeos aqui no canal, se inscreve, marca o sininho, curta, comenta, compartilha, manda essa mensagem para chegar mais longe. Tem muito mais material também nas outras redes, principalmente no meu Instagram, nos destaques, que é Thiago Ávila Brasil. E se você quiser me dar uma força aqui no Bem Vivendo, que eu faço tudo sozinho até hoje aqui para poder produzir e entregar esse conteúdo para vocês, vai lá no Apoia-se, no link que está aqui na descrição e contribui com qualquer valor. Vai ser muito importante, vou ficar muito feliz. E principalmente, me chama lá no Instagram para a gente construir onde você tiver um caminho de mão na massa de transformação de mundo. Esse é o principal chamado para a ação de hoje. Vamos vencer como a Colômbia está vencendo. A vida está apertando para caramba. Eu estou com Covid agora. Minha mãe está há um mês e nove dias na UTI. E hoje ou amanhã, eu já vou soltar os materiais sobre a criminalização que eu estou sofrendo, onde o governo aqui me acusa de crime ambiental, logo eu, né? Por lutar para deter os despejos contra famílias catadoras recicláveis na pandemia. Aperta, mas a gente levanta e segue. Nós estamos juntos. Um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo. Música Música Legenda Adriana Zanotto